Oi, oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Vamos para mais um episódio do Diário de Decoração e hoje eu tenho novidades pra vocês. Estou aqui na loja New Planejados, New Móveis Planejados e a gente vai fazer o que, gente? Realizar mais um projeto super bacana pra deixar a casa da Barbie ainda mais cor de roda. Então vem comigo! Gente, o showroom deles é muito lindo! Vou mostrar pra vocês aqui os ambientes que tem esse posto, que eu sou a louca da decoração. Olha que gracinha! Esse aqui deve ser no toque? Acho que não, puxa assim. O que me chamou mais atenção é esse ambiente rosa com flamingo, com certeza, né? Será que tem a minha cara? Olha esse ambiente rosa, gente! Gente, olha que linda essa sala! Tem lareira, tem esses detalhes aqui, olha que gracinha! O sofá, tem essa cadeira, gente, vidros, ó, o rosa. Gente, eu vim aqui hoje em busca de uma sala nova e eu estou com dúvidas do que fazer. Bom, eu quero uma sala diferente, mas mantendo aquele estilo pra uma Barbie ser. Só que como eu não entendo muito de decoração, apesar de passar esse conteúdo pra vocês, gente, é tudo inspirado no que eu uso, né? Mas nada mais do que trazer um profissional pra ajudar a montar uma sala, assim, perfeita, né? Então a gente vai me ajudar a fazer um projeto e vocês vão acompanhar tudo, né? Então vamos lá, eu tô muito ansiosa pra ver como vai ficar. Gente, essa aqui é a Jane, ela vai fazer o projeto da minha sala. Ela é arquiteta e ela manja, gente, em tudo de decoração. Por isso, nada mais do que pegar um profissional que entenda de cor, do que encaixa, o que fica bom, o que não fica bom. A gente tá trabalhando no projeto da Bruna. A casa da Bruna é uma casa bem diferente, bem especial, porque a gente tem uma termática já envolvida e tem que pensar em todas as questões de cores, de luz, é bastante detalhe pra pensar e combinar com esse estilo de vida que ela tem, né? E fazer uma coisa bem contemporânea, bem elegante, sem ser cansativa. Então a gente tá trabalhando na paleta dos rosas, que eu acho que é uma característica muito importante e eu, particularmente, tô amando esse universo, sempre foi a minha praia. Então tá sendo um projeto muito legal pra trabalhar. A gente tá buscando várias tendências do cor-de-rosa, várias coisas novas pra utilizar. Ansiosa porque tem um resultado aí muito legal. A gente tem que transformar uma sala bem moderna pra você, tá? Levando em consideração essa questão balareira que você colocou nos últimos que você gostaria de ter no projeto. Então vai ser uma sala bem contemporânea, com materiais bem dinâmicos também, tá? A gente vai trabalhar com pedra, com marca, com IDF. Então você vai ter bastante textura, né? Pra você poder escorar bem esses motivos que podem ser criados dentro da sala. Nós pensamos em trazer elementos que aliassem a sua identidade, né? A identidade da Bruna Barbie, que é um dos elementos nos tons de rosa. Mas a gente também buscou trazer esses elementos mais modernos, mais atuais. Utilizando lipado, que tá bastante em alta. Utilizando espelhos. Então a gente tentou aliar esse conjunto pra ter um resultado bem bacana pra você. A gente tá trabalhando com as cores aqui, mais frias de rosa, né? Buscando um pão bem Barbie mesmo. Compondo com outras tonalidades pra criar esse ambiente mais dinâmico. Gente, vamos dar adeus pra sala antiga. Hoje nós vamos começar a mexer nela aqui. E logo, logo vamos montar os nossos móveis novos. Então acompanha o nosso diário de decoração. E continuamos com o nosso diário de decoração barra reforma da Casa Cor-de-Rosa. A sala, ela está totalmente vazia. Só com a Lity ali. Lity, meu amor, por que você tá aqui, guria? Vai cair tinta em você, amor. Estamos preparando aqui o ambiente pra fazer a pintura. Tá totalmente vazio. Tapei alguns buracos. E também, gente, eu vendei essas coisas assim pra não cair tinta, né? Por exemplo, lá a cortina não sei tirar, né? Então vamos lá. Essas pinturas aqui, pelo menos na sala, eu mesma vou fazer com a mami, tá? E daí dei o restante da pintura, que vai ser um outro diário de decoração. Vocês acompanham, porque eu já tenho um profissional pra fazer, né? Gente, olha só. Tinta da sala também foi patrocinada pela Tinta Darka, que está patrocinando toda a Casa Cor-de-Rosa. Aqui vocês conseguem ver mais o rosinha. Olha isso, gente. É muito bonitinho. Então vamos iniciar a pintura. É isso. E vocês já conseguem notar que o mundo cor-de-rosa vai ficando mais cor-de-rosa. Bom, eu tô fazendo os cantinhos aqui primeiro, porque com o pincel não dá, né? E a tinta, gente, é muito gostosa de passar. Parece um veludo. Você vai passando, ela vai alinhando certinho. Eu, como não sou pintora, mas assim, já gostei de trabalhar com ela. Com certeza vai ficar lindo. Olha só, você já pode ver a diferença que já vai ficar essa sala. Cureceu e estamos onde? Ainda trabalhando. Pra deixar tudo bonitinho. Gente, os meus móveis chegaram. E nós vamos acompanhar agora a instalação. Vem comigo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vlog. Não se esqueça de deixar o seu like e seguir a página da New Móveis Planejados pra vocês conferirem também todos os móveis maravilhosos que tem aqui. Tá bom? Tchau, gente.